Mequê, mequê, família, daqui fala o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado, bomba! Sique, obrigado a aprender, Olívia Maria Domingos, a rainha do tráfico, ligada aos 45 quilos de cocaína apreendido no Porto de Luanda. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui, agora, no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai violar você, maniga. E, ó, família, segundo chegaram aqui o site, né, Clube Kappa, é isto mesmo, bomba! Você lembra daquela notícia que eu trouxe aqui? A rainha do tráfico, de nome Olívia Maria Domingos, pronto, que estava sendo protegida pelo Sique. Depois da matéria que nós fizemos aqui, o mambo viralizou no país e o Sique está sendo obrigado a prender a Olívia Maria Domingos, a rainha do tráfico em Angola, né, ligada aos 45 quilos de cocaína apreendido no aeroporto, no aeroporto não, no Porto de Luanda, né? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comente, deixe aquele like maroto, deixe aquele deslike se não curtiu, comente bastante que é essencial para nós, partilhe o vídeo, mano, é essencial, ok? Siga nosso Instagram, siga meu TikTok, que os links estão na descrição, você se inscreva já no nosso canal, no Rumble e no Twitch, os links estão na descrição também, ok? Então, são mais boas, são mais longas, vamos aqui para a notícia. E, ó, família, como eu disse lá no comecinho do nosso vídeo, você deve ter visto, vão ter que ver de novo, é isto mesmo, bomba, SIC forçado a prender Olívia Maria Domingos, a rainha do tráfico em Angola, que é a mesma que está ligada aos 45 quilos de cocaína apreendido no Porto de Luanda, né, família? Olha, o Serviço de Investigação Criminal SIC viu-se forçado a baixar ordem da detenção de Olívia Maria Domingos, a mulher que terá transportado para terceiros 45 quilos de drogas apreendidos recentemente no terminal Deep World Luanda, provenientes do BR, né, Brasil. Depois de ter prendido, a semana passada, sete cidadãos nacionais envolvidos neste processo, o SIC anunciou, na passada sexta-feira, que foi possível, no dia 26 de maio, deter mais uma cidadã por volta das 16 horas na via pública no bairro Alvalade, município de Luanda, identificada por Olívia Maria Domingos, empreendedora de 46 anos de idade, por fortes suspeita do seu envolvimento na rede de tráfico de drogas do tipo cocaína à associação criminosa. Na verdade, segundo apurou o Clube Capa, o SIC esteve em contato com Olívia Maria Domingos, sendo que o primeiro mesmo na noite do dia 16 de maio, quando antes a telefonaram dizendo que estavam à espera em sua casa e que deveria entregar a mercadoria que tirou da casa do irmão Norberto Alfredo Domingos, Conde, que é funcionário do terminal Deep World, Luanda. Antes de ir ter com os homens do SIC, Olívia pediu buleia a dois amigos, um de nome Armando e outro Fernando Campo Buila, o Toy, que foram detidos no dia 17. De todos os implicados, Olívia é a que não ficou detida, dando aso a rumores de que a mesma teria oferecido três pacotes de droga aos primeiros agentes do SIC que interpelaram em troca de liberdade ou de não ser incomodada. No interrogatório que ela teve na sede do SIC, mudou a sua versão alegando que três pacotes de cocaína dos 17 que encontrou em casa do irmão terão sido desviados pelo oficial da polícia do MPLA, de nome de Antônio Fernando Campo Buila, o Toy. Desde esses dias, Olívia Maria Domingos esteve sempre na sua casa na avenida Comandante Gica, em Luanda, o SIC, e viu-se obrigado a prendê-la depois de surgir em denúncia nos órgãos de comunicação social acerca da proteção que a mesma estava a beneficiar. Os arguídos encontram-se detidos na comarca de Viana, sendo que um deles, Antônio Fernando Campo Buila, o Toy, que é oficial do gabinete do segundo comandante-geral da polícia do MPLA, Pedro Candela, levado para a prisão de São Paulo, onde tem melhores condições. Os mesmos já começaram a ser ouvidos por um juiz de garantia. Poderão receber visita depois de 15 dias. Dentre os detidos está também o papito João Batista, diretor de segurança do referido terminal, apresentado como sobrinho do administrador do Porto de Luanda. Para a área de estratégia de segurança e ambiente, Aníbal Antônio Vuma. Os restantes são Antônio Lukoqui, Carvalho Domingos, João, irmão de Olívia, Norberto, Alfredo Domingos Conde, irmão de Olívia, Carvalho Domingos João, Justino Anastácio, o Ju, Armando Cascubi, da Rosa e Antônio Fernando Campo Buila. Não é, família? Fonte, clubecapa.net. E, mano, essa detenção só aconteceu depois de a gente trazer aqui essa notícia pública, falar, bater na mesma tecla. Olha, foi não sei o que aí, tudo mais whatever. E hoje ela foi detida. Hoje não, né? Foi detida no sábado. Sábado ou sexta-feira. Uma coisa parecida. E, ah, tá entendendo? Essa que tem que se trabalhar, meu. Agora, tomara que seja condenada, porque, mano, o nosso país, a droga não é free, não é livre, não. Tá entendendo? É basicamente isso. E o SIC mesmo, eles temem mesmo que o nome dele mesmo, tipo, seja beliscado. Tá vendo? E, ah, é basicamente isso. Eles temem mesmo. Ué, você vê o nome de policiais envolvidos? E todos da corporação, todos policiais da corporação. É basicamente isso, família. O vídeo hoje foi esse. Se inscreveu no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comente porque está mais notícia. Vocês sabiam saber para nós entrar em notícia, né? A nossa campanha para aprender a família neta, a família de olho continua. Os vamos contar que está para a parceria, divulgação e denunciação. Estão na descrição dos nossos vídeos. Cria a sua opinião, que é importante. E tem um vídeo, 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 tem um vídeo,